Jorge Mota, canal Cozinha Metamorfose, aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos fazer uma entradinha, um petisco, pra acompanhar aquela cervejinha, aquele vinho tinto. Vem comigo que eu vou te mostrar como faz um queijo coalho à milanesa. Vai ser servido com uma geleia de pimenta incrível. Vem comigo que eu vou te mostrar. Para o nosso queijo coalho à milanesa eu vou usar um queijo. Você pode usar aquele queijo coalho que vende no mercado, que vem com espetinho de madeira. Vai servir do mesmo jeito, vai ficar legal. O meu é importado do Ceará, creio que seja muito melhor. Acho o nosso lá muito mais saboroso do que esses que vende aqui em São Paulo. Então vou usar esse queijo e vamos começar cortando ele. Para fazer esse queijo coalho à milanesa, não existe uma maneira correta, na verdade, de cortar. Pode ser em cubos, pode ser em palitinhos, pode ser da forma que você quiser. Eu vou cortar o meu aqui em pedaços estreitos, fininhos. E depois eu vou cortar ele de forma irregular. Do jeito que a gente achar que deve. Vou fazer mais um pedacinho. Prontinho. Queijo coalho cortado, vou guardar ele aqui do lado. Para empanar nosso queijo coalho, o processo é bem simples. Eu tenho aqui dois ovos, ele foi batido com duas colheres de sopa de água e uma pitadinha de sal. Bom, então nós vamos pegar esse queijo, colocar aqui no ovo. Depois que ele estiver molhadinho, meladinho aqui de ovo, nós vamos empanar ele na farinha de rosca. Eu tenho aqui aproximadamente três pão francês amanhecido, que eu ralei num ralador. Passei numa peneira depois. E eu vou colocar aqui nessa travessa, que é a maior, que vai facilitar o processo de empanamento dos nossos queijinhos. Agora que eles já estão bem molhadinhos de ovo, coloca na farinha e empana. Tá empanadinho, esse é o processo que a gente quer, esse é o resultado que eu quero adquirir. Vou reservar, vou empanar todos e a gente volta para fritar. Enquanto a gente acaba de empanar o nosso queijinho, já deixa aquele joinha aí, se inscreve no nosso canal e não esquece de compartilhar. Beleza? Nosso queijo coalho já está empanado. Agora nós vamos precisar do quê? Uma frigideira funda, mais ou menos 450, 500 ml de óleo. Deixa esquentar até aproximadamente uns 160 graus e a gente começa a fritar. Como que eu sei que está em 160 graus? Com termômetro. Não tem termômetro? Deixa ele até quase o ponto de fumaça. Reparou que está fumaçando, ele está em 180 graus. Então quase o ponto de fumaça, a gente começa a fritar ou você vai encostando o queijinho aqui. Deu aquela chiadinha, você vê que vai fritar. Solta e é esse aqui o ponto da gordura que a gente precisa. Cuidado na hora de colocar o queijo no óleo quente para não se queimar. Usa uma espumadeira para ajudar, que é bem mais seguro. O queijo coalho é um queijo bom de fritar porque ele não desmancha fácil, ele aguenta a temperatura. É como o provolone. O provolone é bacana também da gente fazer ele na milanesa. Já uma mozzarella não aguenta essa temperatura do óleo quente. O processo é rápido, vocês viram que eu dei uma viradinha. Ficou douradinha assim, tá bom, já pode tirar. Essa é a vantagem da nossa farinha de rosca feita de pão ralado, pão amanhecido. Ela é mais branquinha. O pão não foi tostado para virar farinha, né? Então ela tem uma fritura muito mais interessante. Coloca os demais e o processo é o mesmo. Vamos fritar todos e voltamos aí com vocês. Nosso queijinho coalho está frito. Vamos montar então aqui o prato para vocês. Eu deixei ele escorrer aqui por dois minutos em papel toalha. Coloquei nesse pratinho fundo aqui, é uma geleia de pimenta como eu já falei para vocês. Essa geleia eu comprei pronta, mas você pode fazer a sua aí na sua casa. Vou rodear ele com o queijinho. Não gosta de pimenta? Põe uma geleia sem pimenta. Um mel de abelha, cai bem também. E é isso. Está pronto o nosso petisco. Ou você pode considerar uma entrada antes de uma refeição principal. Pode servir aí durante o início de um churrasco, alguma coisa do tipo. Queijo coalho é milanesa, geleinha de pimenta. Bem bacana, bem prático, facinho de você fazer. Queijo coalho muito fácil de comprar. Qualquer mercado vende aquele do espetinho de madeira. E fala para mim uma coisa. Está fazendo sentido para vocês? Está gostando das receitas? Está gostando de seguir aqui o canal? Comenta aqui embaixo. Sim ou não? Põe só um sim ou não. Faz um comentário aqui. E vem com a gente que aqui no canal Cozinha Metamorfose tem muito mais. Agora vamos provar aqui, né Raul? Vamos ver como ficou. Vou colocar uma geleinha no queijo. Essa é apimentada, hein Raul? Tem que tomar cuidado com ela. Top, filhão. Vamos embora.